E aí seus comédia, beleza? Temos aqui fazendo uma tag, né, novamente Pra que vocês curtam em tag, eu também gosto de gravar pra vocês Eu acho bem bacana E agora pro vídeo, as perguntas estão aqui, beleza? Eu vou lendo pra vocês e tal, respondendo com a fã de respostas Bora pro vídeo, beleza? Vamos começar aqui O nome da tag é, como tá no título aí, né, tag sérios, tranquilo, galera Só pra quem, né, esquecer É sério o nome da tag, então deixa o seu like aí Compartilha o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho E tamo junto, me siga nas redes sociais Que estão aqui embaixo, e bora Vamos pra primeira pergunta aqui, suave A primeira pergunta é o seguinte São oito perguntas, suave, galera A primeira pergunta é o seguinte Qual a sua série favorita de todos os tempos? A minha série favorita de todos os tempos, pra quem acompanha Acompanha o meu canal, pra quem me conhece É, sabe, é SPN, que é Supernatural, né? É sobrenatural em português E é isso Mano, a melhor série da minha vida é isso E se eu não gosto, ó, tô nem aí É muito louca e aí é nóis A pergunta é Qual o seu personagem preferido de todos os tempos? Não importa o personagem de todos os tempos Eu prefiro dar um Dean Winchester da série É SPN, lógico, obviamente Ele é monstro, ele é muito foda esse cara E é nóis Vamos pra terceira pergunta aqui é Sente uma série que você viciou Eu vou citar aqui, galera, que ultimamente tô assistindo demais Eu nunca tinha assistido Mas eu tô assistindo, tipo, muito Eu quero até voltar Com os episódios anteriores e tal Pra assistir de novo Que é Friends Vici aí Friends, mano Porque só quero assistir isso, isso e isso Já é Não quero saber mais nada A quarta pergunta aqui, galera, é Sente um personagem que você tem algo em comum? Aqui é o White do, White do Nossa, parece que falei, né? É o White Rangers do Riverdale, beleza? O carinha lá, pá É, eu gosto dele Eu me identifico com ele Como eu já falei no vídeo sobre Riverdale Eu tenho em comum também Eu tive escolhido entre ele um dia, sabe? Mas com dois eu tenho Mas eu tive que colocar uma só Então é ele, beleza? A quinta pergunta, pessoal Bora lá É assim Seja uma série que todo mundo gostou Ou gosta E você não Eu coloquei aqui, galera É uma série que, tipo Mano, eu acho que geral Gosta essa série Geral É tipo, vai De 99% assim Mano, pelo que eu vi, né? Que é Grey's Anatomy Sei lá Eu não gosto dessa série, mano Eu acho o conteúdo besta Nada contra o que você gosta Mas, tipo Eu acho que a história Eu não gosto, na verdade E é isso Agora eu passei A pergunta aqui Então é o seguinte, galerinha Cês comédia Qual o seu sério favorito Dos últimos tempos? Dos últimos tempos, mano Eu coloquei duas aqui, beleza? Porque eu não tive como escolher Eu não consegui Eu sou indeciso Eu não consegui Me desculpa, tá? Me desculpa Mas é o Riverdale Riverdale, como eu falei Para vocês Ele voltou muito, mano E Friends Porque ultimamente, mano Qual a pergunta aqui, né? E aí Riverdale e Friends, mano Porque, sério, galera Eu tô amando demais Essas duas séries Riverdale vai votar em outubro E Friends já acabou, né? E eu tô assistindo E, mano Eu tô Mano, viciado Essas duas séries aqui E eu recomendo Que vocês todos assistirem E a sétima pergunta aqui É o seguinte Se de protagonista É que você não gosta Mas curte a série Então Eu não achei Eu não encontrei isso, galera Desculpa Mas eu não achei Um protagonista que eu não goste Mas eu curto a série Tem série que eu não gosto E eu não gosto Do personagem Do protagonista Então Não vale Mas eu não achei Então com quem não tem Beleza? Então bora pra última pergunta aqui Suave Você assiste Parênteses Ou assistia Alguma série brasileira? Então Não 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 Não, galera Não, sério Tem aquele 3% lá Tem umas aí Essas coisas loucas Eu não gosto de série brasileira Eu não acho interessante Eu não curto Eu nunca assisti Eu não assisti ainda E um dia se eu for assistir Eu conto pra vocês e tal Mas eu nunca assisti Então acabou Essas foram as 8 perguntas Então galera Essas foram as 8 perguntas Beleza? O vídeo de hoje foi esse Então é isso mano Se inscreva no canal Por favor Pra me ajudar aí Mas galera Tamo junto Vocês vão dar um like No vídeo aí pra nós Ative o sininho Me siga nas redes sociais Que estão aqui embaixo No meu Instagram No meu Twitter No meu Facebook Quer ficar perto de mim? Tá ligado? Trocar uma ideia Sabe? Conversar Se conhecer Pode me chamar lá Que eu respondo você Que tá na minha cidade Sabe? E tal Quem é humilde Humilde Sem querer E é isso Até mais Se inscreva Deixa o like